No clube português de Waterbury, Donald Trump tem a larga maioria das preferências de voto. Kamala Harris, a vista com desconfiança para a maioria dos luso-americanos abordados pela Lusa, Trump tem a confiança de quem possui negócios e vê a imigração com maus olhos. O primeiro é o Trump. Ele fala metade da minha língua. Ele já esteve quatro anos, já mostrou o que fez na economia. A economia dele foi 100% forte. Posso não concordar tudo o que ele diz. Sabes que nem todos estamos a mesma palavra de dizer o que estamos a dizer. Ele é um bocadinho bruto para falar, mas a economia dele que fez em quatro anos não ficou a dever a ninguém. A América ainda não está preparada para ter uma senhora como presidente. Isto é a minha opinião. É não? Agora não quero dizer que daqui a amanhã que isso não vai lhe acontecer. Kamala, agora esteve lá quatro anos, já fazia quatro anos, nunca fez nada para este país. E agora de momento para o outro, quando dá a concorrer, vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Quando vim para aqui, vim para aqui, legal. Nós temos que saber que quem entrar aqui, que venha por a porta, como deve ser, que venha com papéis e venha pedir auxílio, nós estamos, todo mundo é aceito. Mas quando nós estamos aí, pronto, isto está a se passar, não é só aqui na América, em Portugal está igual. Estão a deixar muita gente a entrar para dentro, porque o número tem cinco. Apesar deste ser um reduto republicano, há ainda indecisos entre os luso-americanos. Eu se calhar vou para o nulo. Vou votar em branco. Faço o meu dever de votar, mas não estou consciente. O meu pensamento não vai para um nem vai para o outro neste momento. Ainda nenhum me convenceu. Estão indecisos ainda, estou indecisos, estou um bocadinho indecisos. Porque ainda não chegou ao final e as coisas estão mais ou menos paralelas de um lado ao do outro. Se eu vi que a coisa está paralela e que estou indecisos, então põe-me para o meu partido. O Trump é muito agressivo, é muito comerciante para mim. Ainda que tenha tido coisas boas, que eu gostei e que são de valorizar, a outra senhora não a conheço, porque ninguém a conhece. Quando ela diz que se eu tenho uma casa que vale 100 mil dólares, mas passou a valer 200 mil, ela acha que a diferença entre o que vale e o que vale tem de ser coletada para o Estado. Quer dizer, vamos viver só dependentes do Estado? A migração também me preocupa um bocadinho, porque eu sou contra a legalidade. Tudo que é a legalidade para mim não está certo. Então este presidente que está agora aqui tem deixado de entrar muita, muita gente em legalidade e está a tirar trabalhos às pessoas que estão aqui legais. Isso me preocupa um bocadinho. Agora a economia, a economia, a economia. Uma sondagem recente indica que 68% dos norte-americanos querem uma abordagem mais dura à política de imigração, depois de um número recorde de imigrantes ilegais ter cruzado a fronteira durante o governo Biden-Harris. Donald Trump prometeu deportar milhões de pessoas que estão ilegalmente no país. Para os imigrantes portugueses, este é um fator decisivo no sentido de voto. Obrigado. 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 Obrigado.